A CIDADE NO BRASIL O que é que eu vi hoje? A faixa mano? Mano, cheguei na estátua. Não encontrei estátua. Não acredito. Mano, cheguei na praça de moto. Andaram sem pneu. Não acredito. Mano, na cachoeira, água acabou. Não acredito. Mano, tem casa? Cheguei, não tem casa. Não acredito. Mano, posso contar nova? Vai nova aí mano? Não acredito. Não.